Vê só se não parece. Lembrando mais uma vez, não faz isso sozinho, porque pode se machucar muito feio. Pede para a mãe, para o pai, mais uma vez falando, alguém é responsável junto. Então, esse aqui é o agogô. Ele vai fazer esse som de metal, de sininho, de tim-tum, e ele vai compor a orquestra da capoeira. Certo? Então, agora tem um detalhe importante aqui. Assim, a forma de pegar ele, não é para pegar aqui embaixo assim. Todo mundo sabe que eu falo, segura mais em cima, segura mais em cima. Pode botar até um dedo aqui assim no meio, mas o importante é segurar mais em cima. Por quê? Porque se segurar muito embaixo, o que acontece? O som vai ficar e vai atrapalhar tudo. Fica um resíduo. Está vendo? Quando a gente bota a mão aqui, ele fica um som mais fechado, que vai dar mais harmonia na música toda. E aí Tchau.